E quando você está falando de Boás, que tem os campos de Boás, o que a gente pode encontrar lá hoje? Uma coisa típica da geografia é que aqui embaixo no vale é muito difícil de cultivar trigo em grande escala. E nós vemos que no relato bíblico, Ruth, quando ela vai colher, ela colhe 20 quilos de trigo. É uma grande quantidade para um campo muito pequeno, tendo Boás ainda que vender e dividir com os pastores. E se nós procurarmos aqui na região de Belém, só há um lugar onde você pode produzir grande quantidade de trigo, ainda dividir com os seus cultivadores, ainda vender no mercado e ainda sobrar para Ruth. Nós vemos que Boás estava ali no celeiro, deitado naquele montão de trigo ali. Então, para imaginar melhor essa história, eu espero que a gente possa visitar um campo como esse. E tem também passagens de Davi ali, nesse local? Sim, nós temos justamente o caminho que Davi faz daqui de Belém para o Vale de Elá, para levar o alimento para os seus irmãos. Ele faz esse caminho, esta direção, ele passa pelo campo de Boás, desce pelo Vale de Elá, o Vale do Terebinto, e lá encontra o acampamento de Saúl. São 38 quilômetros de distância, bastante longe, mas olha, Davi era bastante valente. Você consegue levar a gente lá? Vamos lá. No próximo episódio, nós seguimos para a região onde ficavam os campos do bisavô de Davi, Boás. Nos acompanhe para saber mais sobre a história da família do jovem, que foi escolhido rei por ter o coração segundo o coração de Deus. E aí E aí E aí E aí Amém.